Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ariane Torres, e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. A seguir, você confere a lista de materiais. E lembrando que se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, pra que eu possa curtir o seu trabalho. Então, vamos ao passo a passo! Pra fazer a nossa estrelinha amigurumi, eu recomendo o fio Cisne Amigo Love, da Coats Corrente. Você pode escolher qualquer uma das 53 cores disponíveis. Aqui, a minha sugestão. O amarelo é o 291, e o lilás é o 1366. Sempre para o Cisne Amigo Love, eu utilizo a agulha de crochê de 3 milímetros. Pra começar, nós vamos trabalhar dois pentágonos, como esse daqui, começando com cinco pontos baixos no anel mágico. Depois, vamos juntar essas duas partes, e trabalhar separadamente cada pontinha da estrela. Esse pentágono é o início tradicional do amigurumi. Começamos com cinco pontos baixos no anel mágico. Na sequência, cinco aumentos, ficando com dez pontos. E vamos trabalhar os aumentos até a quinta carreira, com três pontos e um aumento, totalizando 25 pontos. Se você nunca fez amigurumi, recomendo que você assista os meus vídeos para iniciantes. Tenho vídeo ensinando a fazer a esfera base, anel mágico, aumentos e diminuições. É o mesmo raciocínio, porém, com múltiplos de cinco. Começando com cinco pontos, até 25. Aqui, eu já tenho adiantado as minhas duas partes, e já vou começar a união. Então, pra ilustrar melhor a divisão dos pontos, como a gente vai fazer pra cada ponta da estrela, eu desenhei aqui um pentágono, mais ou menos, olha, do tamanho do pentágono que a gente obteve, com 25 pontos. E aí, você tem que ter um pouquinho mais de experiência com amigurumis pra localizar os aumentos. Que é essa parte aqui, aonde a gente tem os dois pontos no mesmo ponto, que formam esse biquinho aqui do nosso pentágono. Então, nos aumentos, eu vou deixar um ponto pra cada lado. E os três pontinhos aqui do meio, vou pegar juntamente com um ponto do aumento, os três pontos centrais, e mais um ponto do aumento. Totalizando cinco pra cada ponta da estrela. Então, eu pego o aumento, um do aumento, e os três do meio. O segundo do aumento, o aumento, e os três do meio. Assim, será a nossa divisão pra cada ponta da estrela. Considerando que eu tenho cinco pontos de um lado, e cinco pontos de outro, a minha primeira carreira da ponta da estrela terá dez pontos baixos. Você pode aqui, na segunda parte, nem cortar o fio e já dar sequência pra fazer a união. Eu termino a minha carreira com o aumento. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto. Vou fazer mais três. Um, dois, três. E o primeiro do próximo aumento. Então, eu já tenho aqui meus cinco pontos. Se você quiser, pode marcar aqui com um alfinetinho, com um marcador, pra não se perder. Na outra parte, você pode localizar qualquer um dos aumentos. Eu vou vir aqui, olha. Tem um aumentinho aqui. Eu pego no lado direito e faço mais cinco pontos. Um do aumento, os três do meio, e mais um do aumento. Então, eu tenho cinco de um lado, cinco do outro. Agora, eu fecho com mais uma carreira de dez pontos. Venho aqui no aumento. Um, dois, três, quatro. Faço a volta aqui, olha. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, finalizei aqui a minha segunda carreira com dez pontos da primeira ponta da estrela, ó. Já tenho aqui, ó, a circunferência fechadinha. Na próxima carreira, eu vou fazer três pontos e uma diminuição por duas vezes. Então, vamos ficar com oito pontos no total. Nesse caso, eu nem coloco o marcador, porque é uma carreirinha bem curta e a gente consegue concluir sem interrupções. Então, um, dois, três. Diminuição. E, novamente. Um, dois, três. Diminuição. Diminuição. Um, dois. Diminuição. Diminuição. Um, dois. Diminuição. Aqui, eu já encerro essa primeira ponta. Então, eu posso cortar o meu fio. E vou deslizar, deixando uma pontinha pra costura. Então, eu cortei aqui o fio, deslizo. Ele fica com essa abertura que nós vamos fechar com a agulha de tapeçaria. Pode ser a número 16 ou a número 18. Eu já arremato conforme eu termino cada ponta. Pegando aqui pela alça de fora, de fora pra dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos. Puxo bem, fechando a abertura. Jogo o fiozinho aqui por dentro. E deixo ele aqui pra depois fazer o arremate com um outro fio. Conforme eu termino cada ponta, eu já vou colocando o enchimento acrílico pra facilitar. Você pode ajudar aqui com a tesourinha pra chegar lá na ponta. Coloco um pouquinho de enchimento. Prendo o meu fio e vou pra segunda ponta da estrela. Então, agora que eu já tenho a primeira ponta finalizada, é só trabalhar as outras quatro da mesma forma. Então, eu localizo aqui, olha, um ponto do aumento que já está pra esse lado. Prendo o meu fio no outro. Aqui, você pode deixar uma pontinha de fio um pouquinho maior, que depois a gente usa pra costura entre uma ponta e outra. Eu começo subindo uma correntinha e faço ponto baixo no mesmo ponto. E aí, faço mais quatro pontos. Três, quatro, cinco. Cheguei aqui no próximo aumento, viro e pego aqui do outro lado. No ponto do aumento também, faço mais cinco pontos. Pronto, terminei a primeira carreira. Agora, eu tenho mais uma com dez pontos. Viro aqui, venho no primeiro e faço a volta com dez pontos. Então, eu vou te dar um pouquinho menos. Terminei aqui a volta, e aí dou continuidade, seguindo a mesma sequência da primeira ponta. Três pontos e uma diminuição, depois dois pontos e uma diminuição, arremato e faço o preenchimento da mesma forma. Observe que aqui, entre uma ponta e outra, fica aquele buraquinho, olha, igual o chaveiro de coração. Então, o que a gente faz? Com aquela pontinha que eu falei pra deixar um pouquinho maior, a gente faz uns pontinhos aqui pra fechar essa abertura. Ó, fechadinho. Jogo o fio lá pra dentro e já posso amarrar ele junto com o arremate aqui da primeira ponta. Eu já faço um nozinho e corto o excesso pra não ficar um monte de fio lá pra dentro. Ó, já corto o excesso, assim como o fiozinho inicial do anel mágico, ó. Dei um nozinho nele mesmo e corto o excesso. Como tem muitos fiozinhos e muitas costuras nessa estrela, a gente pode se perder um pouquinho se você deixar todos os fios pra arrematar no final. Então, vou finalizar aqui essa ponta e já volto pra dar sequência. Aqui eu já tenho quatro pontas finalizadas. Todas eu fechei a abertura e também coloquei enchimento. Agora, eu coloco o enchimento acrílico nessa parte central, antes de começar a última ponta da estrela. Então, ela já tá toda preenchidinha. Vamos prender o fio e trabalhar a última ponta. A diferença dessa última ponta é que antes de finalizar, nós vamos colocar o enchimento pela ponta. Então, é a mesma sequência, prendo o fio, correntinha, cinco pontos baixos de um lado. Viro, faço cinco pontos do outro lado e toda a pontinha é da mesma forma. A única diferença é que antes de finalizar, nós vamos colocar o enchimento. Aqui eu já tenho a estrelinha quase finalizada, somente com a última ponta aberta. E aí, nós vamos colocar o enchimento dessa última ponta aqui pela parte de cima. Ajudo com a tesourinha pra empurrar o enchimento lá pra dentro. E se for necessário, você também pode complementar o enchimento pelas duas laterais que a gente ainda não fechou aqui os buraquinhos. Então, coloquei aqui meu enchimento e faço o arremate da última ponta e fecho essas aberturas pra finalizar a peça. E depois de todas as aberturas fechadas, a nossa estrelinha já está pronta. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!